A polícia está à procura de Juarez Costa Branco, 50 anos de idade, o filho dele, Juarez Costa Branco, filho de 20 anos. Eles são acusados de um homicídio em Linhares no dia 21 de abril do ano passado. Segundo as investigações, a vítima estava em um carro com outra pessoa quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. Um deles morreu e o outro conseguiu sobreviver. Com a informação de que pai e filho estariam escondidos numa casa no interior de Soretama, a polícia montou um cerco na tarde de quinta-feira, mas ambos conseguiram escapar por uma mata da região. No esconderijo, os policiais apreenderam mais de R$ 4 mil em dinheiro, perucas, toucas e outros disfarces usados pelos criminosos. Quem puder ajudar a localizar os suspeitos deve ligar para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar.